E galera, como era de se esperar, a atualização chegou e mais um papelão aí da Konami, tá mano? Por quê? Galera, o jogo aqui, vou até mostrar pra vocês aqui logo, ó, é uma das coisas que ia chegar aí no game, né mano? Não é muita coisa, mas uma das coisas que ia estar chegando aqui seria jogadores na lojinha por aí Futebol Ponte, mano. Tá aí, ó, para refletir a transferência mais recente, atualizaremos e adicionaremos jogadores na lojinha eFutebol Ponte, tá? Como resultado de alguns jogadores, pode ter ficado indisponível antes da data original de validade, obrigado pela compreensão, tá? Então aqui, quando vocês vêm aqui na lojinha eFutebol, logo de cara, mano, logo de cara, tá? Vocês olham aqui nessa lojinha maravilhosa e não chegou nada, mano. Essa atualização, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, às 6 da manhã, que eu fechei a live aqui agora e já estou gravando aí pra galera que vai trampar, né mano? Quer ficar por dentro aí das não novidades, não chegou nada. Pode ser que do ocorrer do dia, eu mais pra frente, tenha alguma outra manutenção aí e a Konami traga alguma coisa. Ou também, pode ser que não venha realmente nada, tá? Não sei que diacho de manutenção foi essa, tá? Então deixa o seu like, se inscreve, vou estar mostrando aí, é o que chegou aí, pelo menos aí os eventos que você ganhou, que você ainda não chegou a abrir o seu jogo, mas que você vai estar ganhando aí assim que abrir, tá? É o nosso grupo do Face, o nosso Twitter, o nosso Instagram, é o Robarão eGames, serão todos muitos bem-vindos. Sem mais enrolação, se bora pro vídeo. Então beleza galera, hoje também essa manutenção aí, mano, estava cotado aí pra chegar os técnicos lendários como prêmios de objetivo, tá mano? Então poderia ser, poderia ser ou pode ser que eles venham aqui, ó, como esse objetivo aqui que eu acho muito mais difícil, tá? Esses daqui, creio que eles devam vir aqui como o Neymar e o Messi aqui, pra galera tá gastando aí. Não sei se vai ser duas mil moedas, tá galera? Mas, é, eles vêm como prêmio de objetivo e pode ser que a gente tenha que ter comprado esses técnicos aqui, tá mano? São o Johan Cruyff e o Cannavaro, por enquanto. Estava muito cotado, mano, a manutenção até, é, ela, era que se encerra às 5 da manhã, né? A Conome teve que prorrogar ela pra 6 da manhã, mas o jogo não veio nada, não veio o técnico, atualizou a lojinha, mano. Não fez nada, mano, tá, mano, galera, tá uma vergonha, mano, não tem como defender, bicho. Não tem como, tá uma vergonha, o jogo tá bagunçado, os caras não sabem o que faz mais. Mano, tá perdido, os caras tá perdido, mano, não tem jeito, tá? Os eventos, aqueles eventos de costume, tá? Chegou aqui a English League, a galera que acompanhou os vídeos mais cedo aí já tá por dentro aqui, né? Esse evento tá dando até 66 mil preparadores ali. Esse outro aqui da English League também aqui, tá, que chegou aqui. E, mano, você ganhou aí, é, pra ter falado já, é porque, pô, mano, eu tô puto da vida, viu? Não tem como não ficar puto, tá? Um contrato selecionado, siga estrela, tá? Um giro grátis na box Dubai, 40 mil GP, tá? E ganhamos também preparadores, tá? E aqui, ó, só pra vocês ficarem por dentro das coisas aqui, ó, é, no contrato selecionado, você pode vir aqui em detalhes e ver aqui qual é a data, tá, mano? Eu tô com um que já vai vencer daqui dois dias aí, ó, daqui quatro dias, né? Dois do oito, quatro do oito, seis do oito. Então, até esses quinze do oito que eu posso gastar, tá? E o meu de cinco estrela aqui, ele vende dia 26 do nove. Então, eu posso dar uma segurada nesse aqui, já que eu já peguei o Hala de, não tem mais jogadores que me interesse aí. Mas, caso vocês queiram gastar esse contrato selecionado, vocês podem estar gastando ou na box do Japão, ou nessa box aqui, com, é, esses jogadores aí, ó. Beleza? É, alabar. Vocês podem estar gastando de cinco, de quatro estrela aí. Fica ao seu critério. E no domingo aí também, se nada mudar, né, galera? Vai vir aí, é, uma box com os jogadores aí do PSG, mano. É o que chamou muita atenção aqui nessa box que tá pra vir aí no Domingão, que não vai ter o Neymar. É uma box aí da Liga Obeito. Eu falei do PSG aqui, é porque a maioria veio do PSG. Messi, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Payet, Chouamene. Esse Chouamene, ele tá até no Real Madrid, tá, mano? Só pra vocês verem como essa Konami tá, porra, tá voando, galera. Tá voando essa Konami, tá? Benitz, Buglin, Gerald, Terini, Salibar e o Gilbert, tá? Esses jogadores, é, ao que tudo diga, se a Konami não falhar mais na missão, chega no domingo. Então é isso aí, galera. Só pra manter aí a rapaziada aí, por dentro do que não tá vindo pro game, tá? Deixa o seu likezão pra ajudar aí. Infelizmente, mano, é isso aí. Eu sei que a galera tá desanimando, eu também não vou mentindo, tô lá com aquele pique que eu tava antes, não. Mas tamo aí filme forte, preciso tá aí trabalhando, preciso tá mantendo vocês informados. Então, deixa aquele like pra ajudar aí. Valeu, qualquer coisa, trago aqui no canal pra rapaziada. Então, ativa o sininho pra não perder aí. Bom dia e boa quinta-feira a todos. Valeu, fui mano hoje.